Música Isso aqui deve ser bom, hein? É, mas sei lá, acho que já é julho Mas já, ela abriu Quero mais não Música 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 No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna A igreja diz amém? Amém! Estamos nesta oportunidade, nós vamos falar um pouco do amor de Deus Este amor que é um amor indescritível, é um amor inenarrável É um amor que supre as nossas necessidades É um amor que nós não podemos explicar E dentro deste contexto bíblico, nós vamos expressar justamente este versículo acerca deste amor Amém? Este amor é um amor que estende a mão para o pecador É um amor que com certeza tira da lama aquele que necessita de ajuda É um amor que nós não podemos entender Mas este é um amor que Deus tem por nós, né? Sem a acepção de pessoas, independente de religião, independente de pensamento Deus, Ele ama você de uma maneira especial Bom dia, bom dia Tudo bem? Tudo bem Eu gostaria de falar com o pastor Fabiano Eu sou o novo dono deste prédio aqui O senhor quer falar com o pastor Quero construir uma fábrica, sabe? Eu vou conversar com ele Eu vou dar um pulso a ele e falar que o senhor está aqui para falar com ele Está certo, eu não aguardo Pronto, está certo, vou lá chamar ele Está ok Aqui vai dar uma excelente fábrica, com certeza O senhor para mim é Jesus Pastor Pastor O senhor é o pastor Fabiano Senna, prazer O senhor é o proprietário do nosso prédio? É isso, acabei comprando, sabe? Esse prédio aqui achei muito bom Pois eu quero construir uma fábrica Eu ainda vou avisar que eu vou querer o prédio de volta Eu sei que estava no aluguel com o antigo dono Por eu não quero mais colocar no aluguel Mas é o senhor que é um prazo de quanto tempo assim? Que a gente está agora em festividade, né? Temos que fazer a festividade do tempo Entendo, perfeitamente Uma semana, viu? Desocupe tudo Uma semana? Uma semana Está certo, meu querido Eu vou orar a Deus e eu creio que Deus vai lhe dar Para a vida ensinar nós Eu construí uma fábrica aqui Quanto antes, melhor Está bom, meu querido Deus abençoe Até mais, pastor Até mais Meu pastor Só um pouco, uma semana, né? Para lhe dar o prédio Como é que ele vai ser para a gente estar aqui? Minha filha Nós não somos proprietários desse prédio, né? A gente tem que agora buscar a presença de Deus, né? Deus, Ele é maior do que todas as coisas Uma coisa eu tenho certeza, minha filha A nossa igreja, ela vai permanecer Deus é enviado em tomar uma providência Nós estamos passando uma crise muito grande no mundo Nós não temos condições de comprar um prédio Nós não temos condições de nada Mas o nosso Deus é um Deus que Há de nos abençoar Ele é dono do olho e da prata Eu creio que Deus há de tomar providência Neste negócio Amém? Eu creio também que o nosso Deus vai agir Vai E a gente vai ter fé mais ainda Nesse Deus tremendo E Deus vai devolver esse prédio para a gente Amém Não fique triste não Que Deus vai ter uma providência Amém? Meu Deus Situação difícil, né? Está tão difícil Você está com fome, tá? O que a gente pode fazer? E como é que a gente pode ajudar o próximo? Mas a gente tem que crer em Deus, meu filho A gente tem que ajudar A gente prega amor, né? Deus amou o mundo de uma tal maneira O amor tem que se materializar O amor tem que ser concreto E quem sabe que Deus não está agindo nessa situação Para nos dar vitória Vamos acolher, Senhor Pai Vamos ajudar, minha filha É como se fosse uma família nossa É um ser humano Precisa de ajuda O que é que você me diz? Está certo, meu filho Está certo Mas a gente está um tempo assim difícil Mas a gente dá para ajudar o próximo, né? Que chega assim Está desse jeito, jogado assim, né? Então vamos ajudar, né, meu filho? Eu creio, meu filho Deus vai nos dar vitória Jesus, ele com certeza Ele vai abençoar a nossa vida Vamos ajudar Vamos dar a mão a ele, né? Vem, meu filho Levanta Soltar para dentro Não, não tenha medo, não Eu só quero ajudar vocês Mas às vezes é bom Vem, minha irmã Vou cuidar de vocês Não se preocupe não Porque você está na casa de Deus, tá certo? Não, calma, calma Eu vou cuidar de você, calma Quero abençoar a sua vida Amém? Então Só para o meu corte Está vendo, meu filho Você está sério Mas Deus é grande Deus é fiel Então não pode pegar Não pode pegar Fique à vontade Eu vou deixar aqui Para você pegar Pode comer à vontade Pode comer, meu filho Pode se alimentar Fique à vontade Você quer um pouco de água também? O Senhor é diferente Das pessoas O Senhor é bom Amém A unha glória Para o nosso Deus Se Deus não desistiu de você Quem sou eu para desistir? Jesus lhe ama Deus tem um projeto maravilhoso na sua vida Deus Ele tem algo grande na sua vida E nós fomos levantados por Ele Para cuidar de você E nós vamos cuidar de você Independente do que aconteça conosco Independente da luta Que nós estamos passando Mas nós vamos cuidar de você Nós não vamos desistir de você De maneira nenhuma Amém? O Senhor é diferente dos outros pastores A glória é para o nosso Deus Toda a glória é para Ele É Ele que faz isso na nossa vida Temos que amar uns aos outros Temos que sentir a dor dos outros, né? Nós somos seres humanos E Deus não desiste de um ser humano E Deus não desistiu de você E jamais nós vamos desistir de você Eles me maltratavam Eles tinham medo de mim quando chegavam perto Mas nós não temos Minha esposa e eu Estamos aqui para lhe ajudar Nós vamos lhe ajudar Que nós tivemos que a gente comer Você também vai comer também Como é que a gente pode ficar com esse rapaz aqui A gente vai dar na limite A gente vai dar limite A gente vai dar limite A gente vai dar limite agora E bota ele para fora A gente vai ficar com ele, filho Temos que ficar Já está decidido Nós vamos ficar com ele Aconteça o que acontecer Deus está no controle de tudo Deus há de nos dar vitória Creia, nós servimos a um Deus Grande, um Deus poderoso Deus abre porta Onde não tem porta E eu creio que toda essa tribulação Vai se transformar em bênção Em vitória na minha vida, na sua vida E na vida dele também Então eu creio, meu filho, tomar posse Dessa vitória, que Deus pode ajudar Que a gente está ajudando o próximo E eu creio Que Deus vai Nos ajudar mais ainda E a gente vai ficar com ele Até Deus fazer a vontade Na vida desse rato Você é uma mulher abençoada Glória a Deus Meu filho, isso daqui é uma bíblia Que eu estou entregando a você Para você ler toda manhã A palavra Amém? Já que você já aprendeu Já um pouco a palavra Agora você tem que aprender A louvar a Deus A cantar Amém? Então vamos Conhecendo Oh glória Meu Jesus Pois é digno De louvor Você Oh glória Meu Jesus Não, não Calma 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 Assim que você tem que realmente Com mais calma A ansiedade Realmente não vem de Deus Amém? Oh glória Meu Jesus Pois é digno De louvor Vamos lá Oh glória Meu Jesus Pois é digno De louvor Não, calma Está melhorando Mas tem que ir Realmente com mais emoção Você tem que cantar com emoção Fecha os olhos Agora Cante com a alma Como se Jesus estivesse aqui Próximo de você Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou E que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim Que as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto Obrigado meu Deus Ainda tem vida aí Volta a viver Louvado seja o nome do Senhor Jesus Irmãos, bem na oportunidade Agora nós vamos ouvir O nosso querido Evangelho Amém? Amém Quero saudar a amada igreja Com a paz do Senhor Amém Amém Eu lhe louvo ao Senhor Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuida de você E que jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando Deus mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra da onde você veio Da onde que você chegou Lembra do rosto desse menino Lembra do rosto Ele está parecendo muito Com aquele morador de rua Que estava lá perto de casa Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde tu colocar as mãos Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme É precioso pra mim É Jesus Hoje o dono do prédio Está aí Tem que entregar o prédio Dono do prédio? É, manda ele vir Ai, como eu queria ter dinheiro Meu Deus Pra poder comprar esse prédio Que saudade que eu vou ter Dessa igreja Desse tempo Grandes milagres Que aconteceram aqui Meu Deus Meu Deus Me dê uma condição Me ajude Vai deixar saudade Quanta saudade Que eu vou sentir Nesse púlpito Todas as mães Eu orava aqui E clamava Adeus Vai deixar saudade Mas Deus é grande Adeus 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 Já sei É acerca do prédio Do imóvel Exatamente Pastor Quer ir no prédio Na verdade Eu dei tempo de sobra Eu disse que vinha Com sete dias E se passaram Um mês Mas eu tive tempo de sobra Pra se organizar Se eu tivesse condição De comprar esse prédio Mas as nossas condições São poucas Eu não sei nem Como é que eu vou Levar essa matéria Essas cadeiras Eu não sei nem Eu vou colocar Onde que você chegou Oi Isaac Vem aqui Isaac Vem aqui Esse é o Isaac Que a gente Ajudou Estava em situação de rua Mas o que que está acontecendo Mano que bom que você está vivo Mano eu sabia que você estava vivo Meu Deus Eita glória Eu pastor Não dá pra acreditar Eu pastor há dez anos Que a minha família procura Esse rapaz É meu irmão Meu pastor Ele estregou ao vício E sumiu Desapareceu Todos lá em casa Meu pastor Você encontrou ele na rua Meu pastor Tá uma bênção agora A situação de rua Mas Deus trabalhou na vida dele Não dá pra acreditar Que é tu Não dá pra acreditar Que bom Que notícia boa Agora Vou dar minha mãe Você é meu pai Graças a Deus Deus é fiel Meu pastor Eu só cuidei o dele Muito bem Deus é que não desiste Um ser humano Quem sou eu pra desistir Vamos agora mesmo Pra casa Você vai querer levar o prédio Demorir ele Eu não tenho condição De pagar Mas Deus tem uma providência Não Pastor Muito obrigado Por tudo De uma forma De eu lhe pagar Porque o Senhor Cuidou muito bem De meu irmão Pode ficar com o prédio Pro Senhor Você não deve nada Aleluia Glória Oh Jesus Muito obrigado Meu Deus Tu és fiel Eu sabia Minha filha Minha filha Vem aqui Minha filha Vem aqui Glória a Jesus Aleluia Deus realizou Um milagre Com a nossa vida Deus nos deu o prédio O prédio agora é nosso Glória a Deus Aleluia Obrigado Jesus Obrigado Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou E que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim Que as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto Eu vivo pra você Obrigado meu Deus Ainda tem vida aí Volta a viver Muito obrigado Por tudo